Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Diretamente aqui da cidade de Martinsburg, no estado de West Virginia. Hoje vocês vão acompanhar o descarregamento daquelas revistas que a gente carregou há dois dias atrás e também como vai ser o decorrer do nosso dia e a nossa próxima carga. Antes de mais nada, já deixa aquela patada no like. Se inscreve no canal que tem vídeo aqui de segunda a sexta às 18 horas e também no final de semana. Yeah, yeah, yeah! Estamos chegando aí agora no nosso delivery. Isso aí é pra quem gosta de saber, ó. Cidade onde nós pegamos, Lomira, Wisconsin. E estamos entregando aqui em Martinsburg, West Virginia, galera. Uh, já pegamos a porta, não descarregamos nem cinco minutos. Descarregamento rolando. Já acabaram de fazer todo o descarregamento aí das revistas do nosso trailer. Já saímos ali da dock e agora a gente deixou o caminhão estacionado aqui com todos os outros. A gente vai se arrumar aqui pra sair. Vamos colocar o tendão pra frente e fechar aqui nossa porta, ó, vazio. Todos os caminhões que descarregaram estão estacionados aqui. Uma florzinha aí pra vocês de bom dia. Ó, bombeirinho, ó, bombeirinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, levamos agora um perdido da Freedom. Ela sumiu do caminhão, não tava em nenhum lugar. E a gente falou, meu Deus, acho que ela foi lá pra fora porque ela tá miando. E aí, onde que ela tava, amor? Escondida dentro desse armário aqui, ó. Dentro do armário aqui de roupa. Essa gatinha, gente, quem tem gato em casa sabe, leva vários olés de gato. Café cromado saindo aqui no caminhão. Uma delícia de café, hein? Quem quiser provar meu café, link na descrição pra comprar. Nosso cafezinho da manhã saindo, olha que bonito! Cafézão tomado, agora eu vou dar uma ajeitada na casa. Já estamos saindo daqui do local do descarregamento das revistas. E aí agora a gente está indo pegar a nossa próxima carga. Trinta milhazinhas daqui no estado da Virgínia. E o nosso destino final é o estado da Geórgia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente está bem aqui no portão da fábrica, a Hood, e aqui ó, check in front window, então temos que ir ali para fazer o check-in nesse lugar. Já chamaram a gente na doca A08, aqui mesmo nesse device, nesse aparelho, ele avisa onde a gente tem que ir. Tão rápida a nossa chegada aqui que não deu nem tempo para a gente limpar o trailer direito. Lá no gate a mulher falou que nós temos que tirar as coisas daqui do trailer e jogar no lixo. Então vamos fazer isso, é pouquíssima coisa. Mudou a porta aqui para a gente, agora está falando para a gente ir na A12. Vamos lá, motora! Mas é muito motora, hein? E bastante gente perguntou para a gente, Carol, fala um pouco aí do preço das cargas, que a gente quer ter uma noção, caso a gente tivesse um caminhão próprio, como ia ser. Qualquer um pode baixar esses aplicativos de carga para consultar o preço de cargas aqui nos Estados Unidos. Então é isso que a gente está fazendo, essas cargas não são as nossas cargas e nem as cargas que a gente pega, porque como a gente é motorista da companhia, a companhia nos passa as cargas que a gente faz. Então, independente de quanto a carga custa, isso não interfere no que a gente está fazendo. Mas a gente está passando isso porque o pessoal comenta muito sobre, Carol fala mais sobre valores, porque a gente quer saber valores. Então, a gente vai procurar uma carga aleatória aqui nos Estados Unidos e vai passar para vocês o valor. E vai especificamente isso aqui para o Marcelão, o primo da Carol, que ele gosta de estar sabendo das coisas. Ele fala assim, Carol, eu fico aqui acompanhando vocês, eu vou no mapa e pego a cidade que vocês estão, para onde vocês estão. Para procurar no mapa onde vocês estão, para conhecer melhor os Estados Unidos, conhecer o que é perto do que, as distâncias. E isso mesmo. É bom também que ele faz isso, porque ele pesquisa quantas milhas a gente está rodando por dia. O Marcelo é meu primo, gente. Ele é louco pelos Estados Unidos. Inclusive, Marcelão, quando vier para cá, vamos dar um rolê. Vamos tentar fazer você dar um rolê aqui no caminhão também, ou conhecer a nossa máquina. E é isso, pessoal. E olha o tanto de carga que está aparecendo para a gente. E eu vou colocar aqui do lado para vocês. Logo aqui em cima, vocês já conseguem ver o resultado. São 175 resultados de 278 cargas disponíveis. Então, essa carga aqui, por exemplo, daqui de onde nós estamos, até pegar a nossa carga, se nós pegarmos essa carga aqui, são 95 milhas vazio e 193 milhas carregados. Vamos agora, vamos ver qual o valor que eles estão pagando aí para a gente por milha. Vamos lá. 91 milhas vazio, mais 193 carregados. Dá 284 milhas. Eles estão pagando 600 dólares. 600 dólares na carga inteira. 2 dólares e 11 por milha rodada. Então, isso seria interessante se você fosse, por exemplo, o dono do caminhão. Aí você tem que ficar nessa caça aí de preços de carga, de quanto eles pagam por milha e tudo mais. Olha quem que a gente encontrou. Paulo, o seguidor do canal, aí ó. Olha o caminhãozão dele. Ele vai estacionar também aqui. Tá aqui, ó. Foi coincidência encontrá-los aqui. Eu não esperava. Tava que tava preparado. De repente, eles estão aqui. Tem um cara aqui atrás dele, ó. Tô botando pressão. Ele tem que estacionar ali rapidinho. E aí, daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele. O nome dele é Paulo. Olha lá. Ele vai colocar a carretona dele aí também. Paulo, segue o canal desde quando? Ah, já faz uns 3 ou 4 anos. Tem bastante tempo. Olha, bem no comecinho então. Bem, bem no comecinho. Ó, seguidor nato. Aí depois, o Felipe teve um acidente, logo depois vocês se conheceram. Isso. E aí eu acompanhava também todinho, porque eu vi o acidente do Felipe. Nossa, sim. Aí eu achei, nossa, que coisa incrível. Eu tô aqui, né? Que legal. Já faz uns 3 ou 4 anos. Muito tempo. Bem, bem, bem. Bem quando eu só andava com a Freedom, então. Isso, isso. Era só a Freedom. Então a gente já conhece a Freedom, já conhece a família inteira. Agora que o Felipe tem Eloá, né? A Freedom continua, né? A Freedom continua, né? A Freedom tá dentro do comecinho. Tá lindinha ela, né? Eu adoro o gado, né? Tá guerreira. Ai, que legal. Vamos tirar uma fotinho? Vamos, vamos. Bora. Prazer, minha. Tá prazer. Tá conhecendo a Lozinha também. Vamos estar com 60. É. Olha lá, acordou, nenê. Agora tá a família inteira pra eu tirar foto. Só falta a Freedom. Pessoal, não demorou nem meia hora pra fazer esse carregamento. Tem as luvas da Road Pro. Eles me mandaram essas luvas aqui, maravilhosas. Pessoal, heavy duty. Top demais. E o pessoal aqui da empresa, lacrou aqui a carga pra gente. Tá lacrado, gente! Tá lacrado! Minha luva, top demais aí da Road Pro. Tudo que é pra caminhoneira, a Road Pro faz, hein pessoal? Tem todos os postos pra vender os produtos deles. Então, agora vamos pegar a estrada. Olha o tamanho do bichão do rapaz aí, hein? Imagina a gente conversar, hein amor? Rapaz! É fazer festa, hein? Uma casa na estrada, literalmente. Interestadual 81 sentido Georgia. Olha só, o pessoal fazendo manutenção aí na beira da pista. Vamos ultrapassando esse bruto aí da Prime. O que que tá acontecendo aqui? Road work. Obras na pista. Ó pessoal, lembra que a gente falou pra vocês que como eles consertam e fazem manutenção nas pistas aqui? Acho que o dinheiro das tax, né? Dinheiro dos impostos vão direto pras estradas. A gente fez uma paradinha aqui nesse rest area em Lexington, na Virgínia. Então aqui também, como todas as paradas de descanso, tem uma área de bosque, mesas, piquenique. É bem organizado. Aqui tem o estacionamento dos carros. Ali tem dos caminhões. E depois já tá a pista. Já estamos de novo pegando estrada. Já saímos ali do rest area. Tô aqui ó, fazendo um salmão. Comecei com salmão. Daqui a pouco a gente vai vir aqui fazer um arroz. Começou a chover por aqui, pessoal. Deu uma esfriadinha aí no clima. Chuva começou a cair. Estamos descendo aí uma serra. Então a gente tá numa descidinha. E tá chovendo, ó lá. Estamos aí mantendo a... Bem devagar, 60 milhas por hora. Velocidade de boa. Olha como é que ficou a nossa comidinha aqui ó. Salmão grelhado, arroz, brócoli, cenoura, cebola e cogumelo. Olha, do nada. Olha o que que aconteceu aqui na rodovia. Mudou o... Virou o tempo, né? De limpo pra neblina. Então a gente tem que tomar cuidado redobrado. Que ó, essa descidinha aqui tá, ó. Tem até um runaway ramp aqui. Que caso o caminhão perca os freios, né? Ali ele vai abortar a missão. E aí vamos descendo, pessoal. Vamos acompanhando aí essa descida. Que esse pedacinho aqui da 77 é perigosa. Descendo em posição 2 de freio motor. E a gente tá pedindo freio ainda. É. Nossa. Posição 2 do freio motor. Que é forte. Esse caminhão aqui segura pra caramba no freio motor. E ainda tem que dar aquela pisadinha marota no freio. E sem contar que nós estamos bem pesado, né? Bem carregado. Estamos com 41 mil pounds aí. É pesadíssimo. E também, sempre que pisar no freio. Pisa com vontade, mas pisa por 5 segundos e solta. Assim não sobrecarrega o freio. E o caminhão, de fato, reduz a velocidade. Aí ele vai voltar pra velocidade maior. Aí você pisa no freio de novo. Mas tem que ser assim, alternado. Porque se colar o pé no freio, já era. Acidente na pista aí, galera. Acidente. E é sempre bom a gente tá precavida, hein? Já vamos parar uma certa distância. O Bruto já parou aqui do nosso lado também. Todo mundo aí com pisca-alerta ligado lá na frente. Pra sinalizar. E eu já tô vendo uma ambulância daqui prestando socorro. Ó, o rastro da ambulância aqui, ó. Acabou de passar por aqui pra vir prestar o socorro. A gente tá vendo ali um animal atropelado. A gente não sabe se tem alguma coisa a ver com esse animal atropelado. Bem aqui, ó. No canto da rodovia. É um viado atropelado. E a ambulância tá bem lá, ó. Tá meio longe. Então a gente não sabe o real motivo do acidente. A gente viu mais uma raposa agora atropelada aqui no canto esquerdo. E olha aí as ambulâncias. Nossa, olha. Dois caminhões do bombeiro. Cone sinalizando. Caminhão do outro lado da pista. Nossa, gente do céu. A gente tá prestes a ver aí alguma coisa pesada. Não sei não se não foi capotado aí algum veículo. Esperamos aí, né, que eles tenham saído do acidente sem nenhum... Sem estar em estado grave, como aconteceu com o meu acidente, né. Que graças a Deus, Deus me cobriu aí com a proteção dele e não deixou nada de grave acontecer comigo. É verdade. Que Deus tenha protegido a quem está no acidente e os familiares, né. Nossa, que é horrível, né. Um dia desses aí se envolver num acidente. Olha o carro que chegou a atravessar aqui o rastro do carro aqui, ó. Ai, gente, olha aí, ó. Tá vendo o rastro no meio do mato? É, não dá pra ver muito bem, mas ele começou a sair da pista bem aqui e parou lá, ó. Ele parou lá porque ele bateu no guarda-reio aqui no meio, pra não poder atravessar a pista. Ó, tem um cabo de aço ali, ó, que divide o meio do canteiro e ele bateu ali e graças a Deus e graças a esse cabo de aço ele não foi parar do outro lado aí da rodovia. Olha o perigo. Provavelmente tem outro carro aqui, ó, acidentado ali, viu, ó. Esse carro aqui bateu nele lá. Bateu nele. E aí saiu rodopiando, olha aí, ó. Mais um envolvido aqui, aquele que tá no meio do mato. Mais um parado ali. Ó, os paramédicos, gente, meu Deus do céu. Chegamos até o airbag aqui no carro lá, o airbag. Olha. Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima, pelo que eu pude perceber ali, nenhuma vítima fatal. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, vamos aí seguir em paz. Que Deus nos acompanhe e acompanhe todo mundo que tá aí na estrada também, pessoal. Todo mundo que está nas rodovias, né, seja ela aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, na Europa, qualquer lugar do mundo. Que Deus proteja todos aí que estão na rodagem junto com a gente. Vamos lá, vamos seguir. A chuva tá pegando preço, gente. Tá pegando preço, mas a gente tá indo com cautela, com cuidado. Vocês viram que acabou de rolar acidente ali pra trás. Tá uma barulheira aqui da chuva. Já vamos sair de trás desse carro aqui também, pra evitar qualquer situação. E vamos lá, pessoal. Vamos lá que a chuva tá pegando preço hoje. Caramba, olha isso. A chuva não para, não para, não para, não para, gente. Ah, só aumenta. Só tá aumentando a chuva. Rapaz. E olha a visibilidade ruim pra caramba. Melhorou a chuva e saiu aí até o sol, olha só. Estamos aí tranquilos na estrada agora, de boa, até então. Estamos de boa, né? A não ser que comece a chover de novo, mas vamos aí. Agora a viagem flui. Agora vai fluir. Cara do gol hoje, hein? Vamos que vamos. Bora. Chegando aqui no Loves, fazendo aquela paradinha marota, no meio dos brutos, na bomba de diesel, e vamos lá pegar um cafezote, porque a gente tá em movimento, então a gente não vai se atrever a fazer café agora. Então vamos pegar um cafezote aqui do Loves. Hello. Você quer cafezote? Aqui, ó. Essa aqui é a minha área. Cheguei em casa aqui, ó. Na área do café. Quero café. Vamos pegar um copinho large aqui, que daí já dá pra eu e pro Felipe tomar o mesmo café. Partiu pagar nosso cofre. Apareceu um neném voando. Vamos pagar. E vamos embora. Tem ninguém aqui? Será que o café é frio? E a gente tem que ir. R$2,55 cada vez que a gente pega um café. Então vai colocando aí na ponta do lápis, pessoal. Se tomar dois cafés ou um café por dia, no final de 30 dias dá quanto minha calculadora ambulante? R$50,50, tá vendo? É. Vamos voltando lá pro Brutão e voltando pra estrada. Tornado Morning, pessoal. Alerta de tornado aqui na nossa região. Olha só. Quando acontecem coisas assim, o iPhone avisa todo mundo. Meu pai amado, agora quero só ver se vai dar tornado ou não. Vamos olhar o weather. O clima, tempo, né? Tô olhando aqui no tempo. E olha só. Aqui na nossa região tá passando uma chuva que tá de pesada a extrema. Por isso que tá tendo esse alerta de tornado. Então o alerta vai até 6 e 15. Agora é 5 e 43 da tarde. Até 6 e 15 a gente tem que se manter alerta. E o recado ali falou pra gente procurar um abrigo agora e se proteger também de objetos voando. Então por aqui ainda não está ventando. E olha o tamanho dessa nuvem que está em cima de nós. Olha como tá pesada. Ela tá muito pesada. Ou seja, temos muita chuva ainda pra hoje. Tomara que nós saímos dessa chuva o mais rápido possível. Nós estamos indo pro sul e é bem provável de a gente continuar nesse storm aí. Tempo calmo por enquanto. Nenhum sinal de tornado, graças a Deus. Vamos ver se até 6 e 15 fica desse jeito. Bom pessoal, chegamos aqui. Finalizamos aí o nosso dia de trabalho. Já paramos por hoje. E pessoal, graças a Deus, o tornado warning. Que é aquele aviso que poderia ter um possível tornado. Se dissipou e não aconteceu nada. Pelo menos na região que a gente passou. Então, depois ali de 6 e 15 da tarde, deu calmaria. O tempo continuou tranquilo. Não tinha nenhum vento. Não tinha vestígio de vento na hora que a gente recebeu o warning no celular. Então, por esse motivo, a gente também não decidiu parar pra pegar um abrigo. Porque o warning, ele foi bem claro. Ele falou, pare agora e vai se abrigar num lugar... Ai, que bagunceira. E vai se abrigar embaixo, num porão, num local protegido. Se você estiver num veículo, também se esconda. Mas como não estava ventando e nada, e a gente não viu a movimentação de ninguém indo se abrigar, a gente continuou a viagem. Mas foi tranquilo. Aí, sei que nada aconteceu, pessoal. Mas assustou. Porque esses warnings no celular, como vocês viram, só vem assim em casos extremos, sabe? Tipo, não é comum a gente receber esses warnings no celular. Só quando alguma coisa séria está acontecendo. E se importa também que nós vimos as pessoas assim, tipo... Ah, normal. Quem vive aqui é normal. Porque todo ano tem esse tipo de sensação de tornado. É. Pra gente que nós não vivemos nessa região... Assustou um pouquinho. Mas é aquele negócio... Aí você chega meio que assustado. Acho que assusta mais o barulho do celular também. Mas é isso, pessoal. Tá tudo bem. A gente vai terminar o vídeo de hoje por aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sei que tem bastante gente nova. Então, vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira às 18h. E também no final de semana. Tá bom, pessoal? Um beijão aí pra todo mundo. Nos falamos no vídeo de amanhã. E até mais. Até mais. Tchau, tchau.